Oi, deixa eu te fazer um convite legal? Um convite à sua elegância, à sua boa disposição. Você sabe que sapato deixa a gente assim, bem diferente, né? Pode ficar mais sofisticada, mais fina, mais bem arrumada. Gente, sapato é um item importantíssimo e comprar na item é mais ainda, né? É um privilégio. Quem compra um sapato aqui sabe, são bárbaros, calçam muito bem. O material que eles usam é assim, de primeira qualidade, tá? É nota 10. Esse aqui é um sapato muito bonito, barato. Já achou? Deixa eu mostrar pra vocês. Qualquer sapato é saldo de liquidação, tá? A 59 reais. Pode ser uma botinada, pode ser um mocassim, pode ser uma bota longa como essa daqui, que é baratésima. Você imagina, não paga nem material, gente, 59 reais. Olha, se não tá assim, no custo, tá? Abaixo do custo, tá? Qualquer sapato, desse que você tá vendo, a 59 reais, olha que coisa linda que tá esse botinado aqui, gente, 59 reais, tá? Tem muitos outros modelos. Você vai fazer a festa. Opa, é tão barato que eu tá caindo no chão. Tem mais pra cá, qualquer um desses, esses mais abertos, esses mais finos pra festa, olha, vai se usar muito no verão, gente, 59 reais. Qualquer um que você estiver vendo, 59. Com exceção dos bichos. A bicharada aqui tá mais barata ainda, tem muita variedade, tem de lesar, tem de dar uma, olha como esse tá gracioso também. Qualquer um desses, 39 reais. A bicharada por 39 reais, o restante por 59 reais. Tem sapato pra festa, tem sapato pra trabalhar, sapato pra ficar chiquésima, pra viajar, pegar o inverno no final do ano em outro lugar. Vem aproveitar, porque o negócio tá muito bom, né? Até sábado ou fim do estoque. Ele só tem 7 mil pares de sapato. Quem chegar primeiro, leva o que tiver de melhor, tá? Promoção, então, é no domingo, dá uma da tarde até às sete, dá uma noite no Iguatemi, no Marketplace, de segunda a sábado, horário de shopping, né? E nas lojas de rua, de segunda a sexta, de 9h30 até às sete e meia, e no sábado, das 9h00 até às seis, na Mário Ferraz, 561 e Alameda Franca, 1166. E tem, é uma loja linda, tenho certeza que vai fazer a festa aqui. Não percam o convite.